Que bom ser é a cigarra Que está sempre a anunciar Bom tempo se de lá vem chuva O tempo é uma uva pra gente nadar A solidão e a farra Narra ele em seu cantar O tempo de sol ou de chuva Cai como uma luva pra gente samba Que bom ser é a cigarra Que está sempre a anunciar Bom tempo se de lá vem chuva O tempo é uma uva pra gente nadar A solidão e a farra Narra ele em seu cantar O tempo de sol ou de chuva Cai como uma luva pra gente samba Em algum lugar do planeta a cigarra canta Todo dia O samba não é um comete é o sol que a brilhanta Todo dia E desafia ao cantar Em tempo de pouca alegria Se é pra morrer Se é pra morrer morrerá Com melodia Desate esse nó da garganta E imita a cigarra Meu compadre O samba suplanta é o vinho Que bebe o herege E o frade E todo dia em louvor Com arte e mãe ele invade Se é pra viver, viva Felicidade E todo dia em louvor Com arte e mãe ele invade Se é pra viver, viva Se é pra viver, viva Se é pra viver, viva Felicidade Que bom ser é a cigarra Que está sempre a anunciar Bom tempo se de lá vem chuva O tempo é uma uva pra gente nadar A solidão e a farra Narra ele em seu cantar O tempo de sol ou de chuva Cai como uma uva pra gente samba Em algum lugar do planeta A cigarra canta Todo dia O samba não é um cometa É o sol que é brilhanta Todo dia E desafia ao cantar Em tempo de pouca alegria Se é pra morrer morrerá Com melodia Desate esse nó da garganta Imita a cigarra Meu compadre O samba suplante É o vinho que bebe O herege E o frade E todo dia em louvor Com arte e mãe ele invade Se é pra viver Se é pra viver Viva Felicidade E todo dia em louvor Com arte e mãe ele invade Se é pra viver Viva Se é pra viver Viva Se é pra viver Viva Felicidade Viva